Em açúcar de melancia de Richard Protigan O sol de melancia Acordei antes da Paulina e vesti-me uma cacau. Um raio de sol cinzento brilhou através da janela e pôs-me em silêncio no chão. Aproxima-me dele e assim que no apelo pisou ficou cinzento também. Olhei pela janela e vi os campos e as matas de pinheiros e a vila e a oficina esquecida. Tudo tinha sido tocado pelo cinzento. O gado a pastar nos campos e os telhados nos barracos e as grandes pilhas na oficina esquecida pareciam poeira. Até o próprio ar era cinzento. Há uma coisa interessante sobre o sol aqui. Ele brilha numa cor diferente todos os dias. Ninguém sabe porquê, nem o Charlie. Nós cultivamos as melancia de cores diferentes o melhor que podemos. É assim que fazemos. As sementes colhidas de uma melancia cinzenta apanhada num dia cinzento e depois plantadas num dia cinzento darão mais melancias cinzentas. É muito simples, na verdade. As cores dos dias e as melancias são as seguintes. Segunda-feira, melancias vermelhas. Terça-feira, melancias douradas. Quarta-feira, melancias cinzentas. Quinta-feira, melancias pretas e silenciosas. Sexta-feira, melancias brancas. Sábado, melancias azuis. Domingo, melancias castanhas. Hoje seria um dia de melancias cinzentas. Eu gosto mais de amanhã. Os dias de melancias pretas e silenciosas. Quando as cortamos, não fazem barulho. E são muito doces. São muito boas para fazer coisas que não têm som. Lembro-me de um homem que costumava fazer relógios com melancias pretas e silenciosas e os seus relógios eram silenciosos. O homem fez seis ou sete relógios desses e depois morreu. Um dos relógios está pendurado sobre o seu túmulo. Está pendurado nos galhos de uma macieira e balança com o vento que sobe e desce o rio. É claro que já não resisto ao tempo. A Paulina acordou quando eu estava a calçar os meus sapatos. Olá, disse ela esfregando os olhos. Estás a pé? Que horas serão? Seis, mais ou menos. Hoje tenho que preparar o pequeno almoço com a Eumorte, disse ela. Anda cá dar um beijo e diz-me o que te apetece para o pequeno almoço.